Eu estou aqui interrompendo o vídeo um pouquinho para avisar que se você quer um canal com diversão, zoeira, humor e um pouquinho de seriedade, inscreva-se no canal Má Educação. O link está aqui na descrição do vídeo. Bem-vindos a mais um Locodrops, seu programa de notícias rápidas de Game, Cultura, Energia e Tecnologia. Vamos falar aqui de Tree of Savior. Tem algumas novidades, galera. O Tree of Savior da Steam, não é o da Level Up. O da Level Up, em breve, eu trarei novidades para vocês. Em breve, tá? Mas o da Level Up ainda vai ser lançado no Brasil e ela está prometendo esse ano. Mas o da Steam já está lançado para Early Access. Quem pagar, acesso antecipado para quem pagar. E agora você estava querendo jogar Tree of Savior gratuitamente no dia 28, não estava querendo? Se fodeu. Não vai. Você não vai jogar Tree of Savior de graça agora, dia 28 de abril. Eles transferiram o lançamento para o modelo de Free to Play para meados de maio. Meados de maio, né? E pelo jeito, se não houver outro atraso. Por que isso? Porque eles estão dizendo que tiveram que adaptar o modelo comercial porque o preço do token deles e do Early Access que estava sendo vendido em alguns países ficava mais barato do que o preço oficial em dólar. Então aí havia uma galera que estava comprando para mais barato em outros países para poder usar no servidor americano. E aí eles vão fazer migrações gratuitas entre servidores. Tem um servidor europeu agora e até eles acertarem isso, eles vão adiar o lançamento do Tree of Savior gratuito para meados de maio. O Tree of Savior da Steam, ok? Isso aqui não tem nada a ver com o Tree of Savior a ser lançado no Brasil oficialmente pela Level Up. Ok. Outra notícia é que vai ter um servidor da América do Sul, SA, South America. Eu não sei se esse servidor vai ter em português. Eu acho que não. Acho que vai ser só em espanhol. Mas se tiver em espanhol ainda, não sei. Coloque aí nos comentários se alguém tem alguma informação se esse servidor South America da Steam, do Tree of Savior, terá versões em português. E você vai poder transferir personagens somente do Claypeda e do Orsha para o servidor da América do Sul, se você quiser, ok? Se você quiser. Se não quiser, pode continuar jogando aonde está, ok? Eu lamento aí o atraso, ok? Você pode ver aqui, eu verifiquei na Steam. Isso aí tem a ver com os preços da Steam também, porque a Steam localiza o valor dos jogos pelo local que ela está vendendo. Então no Brasil o dólar nunca é 4, 3.8. Normalmente o dólar da Steam é 2. E aí saía mais barato comprar na Steam brasileira. Então agora você pode ver que eles colocaram o valor aqui, o Founder Access, 170, o 1. E o 2, 101. Agora o mais barato é o 2. E tiraram, tinha o 3 aqui, tiraram, não sei por quê. Você vê que acho que aumentou o preço. Corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Mas parece que aumentou o preço. É tudo para ter uma globalização de preços e lançamento desses servidores novos. Eu não acho que é uma notícia muito boa não. Não acho. Porque ficou mais caro para nós brasileiros, eu acho. Não sei se o servidor South America vai ter em português. Vai adiar o lançamento do Free to Play para a galera que estava seca para jogar Tree of Saber agora no dia 28. E como sempre mais novidades. A data nova de maio. Novidade sobre o Tree of Saber no Brasil pela Level Up. Tudo eu vou estar trazendo aqui para vocês nos meus programas Drops. Programas rápidos de notícias de games, cultura, energia e tecnologia. Com carinho para vocês. Não esqueçam de comentar aí o que acharam dessa notícia. E de assinar o canal se não for inscrito. E muito grato pela sua audiência. Tio Locô. Agradecendo e se despedindo. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!